Os meus netinhos, etc. Então acabou por, neste momento, se estender muito mais do que aquilo que eu imaginava à partida. Sendo que à partida acho que eu nem imaginava nada. Porque lá está, eu comecei a escrever muito como um bocadinho quase uma causa. Então eu tinha aquelas, identifiquei aquelas dificuldades, precisava de falar sobre aquilo e comecei a escrever e não imaginei nunca... Nunca é que isto fosse dar? Sim, nunca. Nunca imaginei sequer. Ao início até era mais para mim, era mais uma questão de libertação pessoal do que o impacto que aquilo iria ter nos outros. Ó Tânia, quando fala aqui de livre de culpas, está associado ao facto, por exemplo, do que aconteceu pessoalmente com a Tânia? Essa questão do trabalho, de dizer que tem uma filha e ser logo bloqueado. É por aí ou também por outro sentimento de culpa? Que a mãe possa ter após ter o filho, não é? Ou só a questão até de dizer que está grávida e já lhe barram, não é? Já não é aceito. Sim, exatamente. A culpa, eu diria que é assim, eu tenho um texto que até digo, se nós escrevemos maternidade no Google, que vai aparecer associada a palavra culpa, a aquelas associações que eles fazem, porque elas andam muitas vezes de bondade, efetivamente. Lá está, por um lado quase nos sentimos culpadas a nível laboral, não é? Porque eu tenho amigas que quando comunicam às entidades patronais que estão grávidas, a resposta é, é mesmo a sério que vais dar esse tiro no pé? Vai estragar a tua carreira agora? Eu digo-vos, isto não aconteceu há 10 anos, isto são coisas que acontecem estilo o mês passado. É mesmo, é recente. É recente. Sim, e elas quase que se sentem culpadas por terem tomado aquela decisão, que é uma decisão tão simples como querer construir uma família, um direito básico. Mas não é só aí, Cristina, efetivamente, a culpa estende-se muito mais do que isso. Nós, eu diria que talvez 90% das mães que eu acompanho em clínica vivem com sentimentos de culpa muito grandes, porque, repare, se a criança adoecer, nós sentimos-nos facilmente culpadas, porque não devia ter ido sair àquela hora, já era tarde e se calhar devia ter posto o casaco e não puso, ou então ao pôr o casaco é que transpirou, então a culpa é minha também disso. Nós criamos, às vezes, nem são tanto os outros, nós próprias também acabamos por sentir aquela pressão para corresponder e depois começamos a sentir-nos... muito culpadas em diversos... Se eu ponho na creche, então, eu vou voltar ao trabalho e agora vou deixar a criança na creche e sinto-me culpada por isso, mas também se eu ficar em casa, sinto-me culpada porque estou em casa e devia ir trabalhar... É uma batalha. É uma batalha muito grande mesmo, ok? Toda a Bíblia não devia amamentar, mas não conseguia ou não quer, não é o que eu quero, sinto-me culpada. Se der mama, também me vou sentir culpada, vão dizer, estás a dar demasiada mama, devias passar mais os horários. Como eu lhe digo, maternidade e culpa é muito fácil de associar. É complicado ser mãe, ó Tânia. É muito. Porque a nossa mente não para. É muito prazeroso, sem dúvida. É maravilhoso. É mesmo um propósito de vida fantástico. É uma benção ser mãe, não é? Mas lá está. É o que a Tânia estava a dizer. Mas eu noto isso. A Tânia é mãe só pela primeira vez, só tem uma filhota? Sim, sim, sim. Por enquanto. Eu notei isso, sabe Tânia, na primeira filha também que eu tive. Mas na segunda já fiquei mais liberta. Isso também pode acontecer, não é? Porque aconteceu comigo. É o meu caso, não é? Na primeira, como é tudo novo, nós somos muito bombardeadas. A nossa mente, como a Tânia estava há pouco a dizer, não para. Sentimos-nos culpados por isto, sentimos-nos culpados por aquilo. E se a criança cai e se magoa, nós é que devíamos estar ali. Pronto. A mãe tem muito esse papel. O pai está um bocadinho mais à parte, pronto. Mas a mãe sente muito esse sentimento de culpa. Mas depois, numa segunda gravidez, não é? Nós já estamos ali com aquela estaleca, também nos ajuda e nós já nos libertamos um bocadinho mais. Eu senti isso na minha segunda filha. Tanto que eu preocupava-me muito com a primeira, de estar sempre ali. E depois, na segunda, vamos cá aqui descansar um bocadinho. Também nos dá uma preparação, ali a primeira. O primeiro filho dá-nos uma preparação. Cuidado. Eu acho que também é exatamente isso que a Cristina diz. Eu acho que também, por um lado, temos expectativas. À segunda, já são mais ajustadas, não é? Já sabemos a o que é que vamos. E também já temos outra idade. Sim, geralmente. Já passamos por outras experiências, não é? Exatamente, exatamente. No primeiro, expectativas, geralmente, e quando eu acompanho também muitas mulheres que chegam ainda durante a gravidez, e é um trabalho que eu faço muito com elas, de ajustar as expectativas, porque as pessoas vão muito com um plano de vou dar de mamar ou não vou dar de mamar, já como se fosse estabelecido. Sim, sim. E depois as coisas vão se desenrolando e depois ou não dá, ou não quero, ou afinal não gosto. E isto é o suficiente para eu sentir que já estou a falhar, que não está a correr bem, não é como era suposto. E se nós trabalhámos antes, então o que é que é suposto? E a pessoa for com isto claro de que o que é suposto é eu tentar estar bem e que o bebê esteja bem. Isto é o que é suposto. Agora, de que maneira é que isto se vai concretizar? Há mil e um caminhos para isto se concretizar. Se eu estiver a insistir, for já com a expectativa de que é aquele, é muito desgastante para a mãe e muitas vezes para o próprio bebê, não é? Porque depois tem uma mãe que está exausta, que está frustrada, que não consegue perceber o que é que se está a passar muitas vezes. E onde tem que ter muito cuidado, porque isso, como se diz, passa tudo através do leite, não é, materno, que a mãe está a dar e alimentar o bebê. Tem que ter muito cuidado com isso também. Sim, então isto para lhe dizer, para vos dizer, que as expectativas efetivamente condicionam muito. Mas também o que eu dizia, a experiência, depois eu acho que o primeiro filho é que nós temos quase que provar a nós próprias e à sociedade que vamos ser capazes de fazer aquilo. O segundo, nós já provámos isso, não é? Já é um bocado, eu vou para a corrida, mas já estou a levar uma medalha de ouro ao peito, não é? Opa, não ligam nada que eu já estou, já tenho muita experiência. Exato, eu já provei a mim própria que sou capaz, porque isto é até uma questão que eu falo muito na página. Nós precisamos de falar sobre estes receios que temos ao início, porque nós temos efetivamente o receio. Se calhar há aqueles pensamentos que surgem, se calhar tu não foste feita para isto, quando eles estão a chorar, quando as coisas não estão a correr como queríamos. E vem, se calhar tu não devias ter metido nisto, se calhar não foste feita para ser mãe. E nós sentimos que não podemos contar isso a ninguém. Quem é que vai aceitar esse pensamento? Exato. Não é? Porque as outras, supostamente, as outras mulheres, nós vimos que aguentaram tudo de forma fantástica, até metiam fotos no Instagram com o bebê bem dispostas. E eu estou a olhar para este bebê e a pensar, quem me dera que ficasse escalado dois segundos só para eu respirar, estou farta de ti. Eu não posso contar a ninguém que pensa isto, porque senão vão achar que eu não sou boa mãe. Exato. Então, na página falo sobre estas coisas, sim. Havia dias que a minha filha era bebê e eu tinha mesmo vontade de tirar um bocado com ela e de sair dali e chorava. E ela chorava e eu chorava também. E sentia que não ia ser capaz de fazer aquilo. E nós temos de falar, porque quando se fala nisto, depois aparece alguém a dizer, ah, já que se falou, eu também senti. Ah, afinal pode-se, eu também senti. Eu também passei pelo mesmo, também é. Exatamente, eu pensei também, eu pensei isso, eu pensei que havia algo de errado comigo. Ou, por exemplo, eu quando a minha filha nasceu, eu não senti aquele amor que toda a gente descreve que sente, assim que nasce. Eu senti muita proteção, tinha que proteger, queria estar com ela, mas aquele amor de olhar para o bebê e dizer logo, eu amo-te, meu bebê. E eu não senti isso, eu não estava à espera. As expectativas, lá está. Eu pensei que eu adoro crianças. Eu sempre trabalhei com crianças, porque a minha formação de base até foi mesmo o meu estágio, a minha tese sobre crianças. Sempre tive imenso jeito, sou a pessoa que está na praia e de repente tem 10 crianças à volta, vindas de várias toalhas, porque querem brincar comigo. Sempre foi assim, desde que eu sou pequena. E de repente não se sinto aquilo com a minha própria filha. Há algo de errado comigo, é quase, entre aspas, toda danificada, porque isto não é suposto. Não, o amor com ela construiu-se, não teve que nascer dessa forma. Eu levei o meu tempo a conhecê-la e a ela a conhecer-me e a criarmos o nosso próprio amor, de uma maneira gradual. Não teve que ser aquele. Quem tem isso, ótimo. Quem não tem, ótimo também. Constrói-se. E falarmos disto é muito libertador para as pessoas. Temos uma chamada em linha. A sério? A sério. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, alegria. Bom dia, alegria. Muito bem. Olha, está-me a ouvir? Sim, com certeza. Olha, como sempre, estou encantada com o programa. E essa senhora que está aí, ela não quer que lhe chame doutora, mas posso tratá-la de petânia? Por favor, por favor. Posso? Por favor. Então, quer dizer que estou encantada com a história dos três M's. De facto, e só de uma pessoa, quer dizer, muito especial, consegue criar essas três palavras. Portanto, o que eu quero dizer mais, quer dizer que estou gostar muito e não vou estar daqui a muito tempo, quero poder continuar a ouvi-la. Com muito prazer, eu vou continuar a ouvi-la. E, portanto, desejo-lhe tudo muito bom para si, para bebê, porque já não sei se é bebê ou não. Agora tem quatro, já está com quatro aninhos. É, criança. Ah, com certeza. Pronto. Mas ainda quatro anos era uma bebê. Os filhos são sempre bebês. Sim, sim. Para mim é bebê. Os filhos são sempre filhos. Se bem, o 20, 30, 40, 50, são sempre os nossos. É verdade. Então, desejo-lhe tudo muito bom para si e continuo aí deste programa, falar-vos dessas coisas maravilhosas, que é ser mãe, falar-vos que é a maternidade de uma maneira tão clara como está a fazer, nem todas sentimos da mesma maneira. Muita gente fica assustada, muitas mães passam por essas situações e é muito importante que seja aí a explicar isso tudo e dar força a quem está a ouvir. Os parabéns e para os apresentadores, um abraço muito grande. Obrigada, minha querida. Um bom fim de semana para os dois. Obrigada. E um bom jogo de futebol. Ah! Como? Agora? É da minha filhota. Ah! Pronto, estou aqui. Esteve atenta. Esteve para a semana. Olá. Obrigada. Um beijinho. Um beijinho grande. Muito obrigada. Ela não disse, mas é uma feliz bela. É uma espetadora assídua. Sim, sim, sim. Muito obrigada mesmo pelas suas palavras. O que nós podemos dizer aí à mãe que está, pronto, uma mulher que está a ser mãe pela primeira vez é descontrai, porque é isso que a Tânia estava há pouco a dizer, porque nós temos um ser dentro de nós o qual nós só conhecemos um pontapé, alguma, pronto, se alguma forma que ele se mete aqui e que nós às vezes até temos que estar aqui a dar uma pancadinha, não é? Para ele sair dali daquele sítio, porque nos está a magoar. Mas quer dizer, nós não o conhecemos mais, não é? E é isso que a mulher tem que ter em conta, tem que pensar. É um ser que apesar de ser meu, não é? E que eu tenho todo o amor e que ele está dentro de mim, mas ele vai nascer e só a partir daí é que eu vou começar a conhecer. Portanto, isso que a Tânia estava a dizer é muito importante, porque a mulher não pode programar a sua vida Ah, eu vou ter, vou dar mama, não vou dar mama, vou dar biberon, vou dar assim, ele vai ser assim, ele vai dormir três, ele só vai comer três em três horas. Não, porque é um ser que está ali, que vem à descoberta e vem conhecer aquela pessoa que está ali, que esteve dentro dela mas ele também a vem conhecer agora. E então é ali uma fase de adaptação. Então, eu por vezes também falo com amigas minhas e até familiares, que elas é a primeira vez e o que eu digo é, porque já passei por uma experiência, o que eu digo é, descontrai. Leva as coisas na descontração, na boa, porque tu vais conhecer um ser maravilhoso. E ele também é que te vai ditar um pouco como é que vai ser. Tem que ser mesmo assim, não é, Tânia? Exatamente, é essa flexibilidade, no fundo, que é muito importante. É ir, eu tenho um texto que se chama mesmo parte livre, ou seja, livre de expectativas, livre de depressões. Não vais com essa ideia de que tem que ser de determinada maneira, que vais sentir isto, ou que vais pensar aquilo. Exato. Não vai acontecer. Porque é tudo novo. Sim, e até porque nenhum deles é igual ao outro. Eu tenho três e todos diferentes. Portanto, um dormia mais, o outro quase não dormia. Não tem nada a ver. Portanto, ainda hoje é assim. Exato. E é isso que nós temos que entender. Uma mãe, não é, eu que tenho duas filhas, desde estar grávida até hoje, não é, não são nada iguais. Nada. Portanto, nada é igual. Não dá para prever. Não, não dá. E é isso que nós temos que estar abertos. Para pensar que é mesmo assim. São seres únicos e diferentes. Bem, vamos pôr umas fotografias, assim, no ar, que gostava de certas explicações, se faz saber daquilo que nós vamos ver. Ok, vamos lá então. Vamos lá balançar as fotos. Ora está a questão. Ora aqui conhecemos a pequenita. Pronto. Nós já a conhecíamos, que ela está ali atrás. Como é que ela se chama, Tânia? Letícia. Letícia? Sim, sim. Muito bem. Sim, senhora. Como vêem, não lhe falta estilo. Ela tem nome de rainha. Sim. Ah, estilo é o que ela tem, então. E ela é linda. Por exemplo, algo que eu achava impossível, eu andar a fazer combinações de roupa com uma criança. Que pindérico, que horror. Cá estou eu. Ah, pois é. Cá estou eu a morder a língua, a fazer combinações de roupa com uma criança. Pois, pois é. Pronto. Como eu vos digo, as pessoas olham para estas fotos e pensam, esta mãe, assim que viu esta filha, ficou loucamente apaixonada por ela. Olha, a cumplicidade. Não, não tem de ser assim. Não, isto é algo que se vai construindo. E não começar assim não quer dizer que não se chegue lá, porque chegámos e bem. Em castelo, o responsável. Sim. 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 Sim.